Agora, é a dupla não tá de brincadeira não. E agora no estilo clássico, eles que já estão aqui pela segunda vez, já são veteranos do nosso programa. Vinícius e Fernanda no estilo clássico, mas antes, vamos dar aquela olhadinha em como foram os ensaios da semana. E aí? Caraca! Você teve que eu não dançar um clássico, hein? Tem algumas opções ainda, mas a gente pode escolher junto. Se teve uma que eu separei, eu acho que você vai gostar. Encaixa uma e encaixa a outra também. Ah, encaixa a outra? É só essa força de subir que é chato. Vai dar certo, vai dar certo. Estamos ansiosos. Já deu certo, essa dupla é afinadíssima, mas o Brasil quer ver no estilo clássico Vinícius e Fernanda. Tchau! 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 Eu te amo por 1,000 anos Eu te amo por 1,000 anos Uau! Realmente emocionante e com essa super produção um verdadeiro espetáculo, mas ainda temos o estilo street dance.